Eduardo, você sabe em que mês nós estamos? Não, amiga. Em que mês nós estamos? Em novembro. Mas o que isso significa? Eu vou falar. Fala, amiga. Eu tô curioso. Eu não consigo, não tô animada. Dá umas dicas, então. Tá bom, vai. Começa com o Black e termina com o Friday. Oi, no vídeo de hoje eu vou falar da melhor coisa desse mês, que é a Black Friday. Que é aquele dia que a gente aproveita pra comprar um monte de coisa com desconto. E claro que os nossos produtinhos pra low e low não vão ficar de fora. Hoje eu trouxe cinco produtos que são muito, como dizer, chiquetosos, assim. Que a gente não consegue comprar no resto do ano e que a gente vai torcer pra estar com desconto na Black Friday e a gente conseguir aproveitar os preços deles. Eu vou começar do produto menos desejável pro mais desejável, aquele que a gente quer muito por aqui. O quinto produtinho da lista... Ai, mano, é um nome difícil da p***. O quinto produtinho da lista é uma máscara liberada só pra low pool, que é... Eu tô lendo, tá? Porque é mó difícil, é. A máscara Lee Stafford Hair Growth. Ai, mano, é um nome difícil. De que país que é? É a média? Chamada Máscara Lee Stafford Hair Growth Treatment. Aê. Essa máscara, ela promete crescimento dos cabelos. Ela é de um potinho rosa super lindo e eu tenho muita vontade de ter essa máscara liberada só pra low pool. E ela tem bastante proteína hidrolisada na fórmula, então acredito que é por isso que ela diz que ela é boa pro crescimento dos cabelos, porque vai deixar os cabelos mais encorpados, mais fortes, eles vão quebrar menos por causa das proteínas hidrolisadas. Só que ela tem um preço maravilhoso de R$66,00 por 200ml. É uma máscara bem pequena com um preço um pouquinho caro, que o Eduardo colocou no coração. Sério. Como as pessoas conseguem? Você tem capitalistas. Por isso são produtos que devem estar com desconto na Black Friday, se Deus quiser. Por isso, isso que é bom. A gente tá fazendo esse vídeo um mês antes da Black Friday. Então, você pode comparar os preços desse vídeo com os preços que os produtos vão estar custando na Black Friday e ver se realmente tá valendo a pena ou não. Boa, verdade. Porque a galera adora aumentar o... né? Aumenta 15 dias antes, assim. Fica certo. Não, não. R$66,00, 200ml. Calma, amigo. Vai piorar. O quarto produto da lista, na verdade, é um kit e é de uma marca que quem faz low pool e no pool adora. A Lula Cosmetics. É um kit que já teve muita resenha falando super bem e também tem a ver com o crescimento, que é o kit Rapunzel. Ele é composto por um shampoo, um leite de tratamento e... é leite? Um milk spray e um tônico, que você coloca direto no couro cabeludo. Ele promete resultados incríveis no crescimento do cabelo e tem um monte de resenha falando que ele super funciona. Só que ele tem um precinho um pouquinho caro. Ele custa R$120,00 o kit completo. Ai, que saco, né? Por que a vida tem que ser assim, né? Tudo que é bom tem que ser caro. O terceiro produto da lista é um produto maravilhoso, que é um leave-in com cheirinho de bala, sabe? Bala de mascara. Ela tem um cheiro maravilhoso. Deixa os cabelos incríveis, super cacheados e com volume. E eu já fiz resenha dele lá no Instagram. É o Small Talk, blá blá blá, da TGI. É um produto importado, então isso acaba deixando ele bem mais caro como alguns outros produtos que estão aqui nessa lista. A maioria, na verdade. E atualmente ele tá custando R$150,00 um potinho com 200ml. Tem isso. Então, é mais um produto pra gente aproveitar pra comprar, porque ele é maravilhoso. Mas ele custa um pouquinho mais caro normalmente. Então se você vir com desconto na Black Friday, pode aproveitar. O segundo é outra máscara de tratamento. Porque a gente tem que aproveitar pra gastar o dinheiro com produtos que tratam o cabelo de verdade. Então, essa máscara é mais uma importada. E o nome dela é... Máscara Marangamabalas, a marca Keone. Deixa eu ver. Keone. É a máscara de tratamento da Keone. Chama, na verdade, Repair Treatment. Da Keone. Não. Máscara Keone Repair Treatment. Acho que é isso. E... Eu vi resenhas falando muito bem dessa máscara. Porque ela tem um poder de hidratação incrível. Só que ela custa a bagatela de R$110,00. 200ml. Então, se você vir com desconto na Black Friday, já sabe, né? A melhor coisa é comprar nessa sexta-feira. E agora, em primeiro lugar... Em primeiro lugar... Cumprem os favores. Em primeiro lugar, tem outro kitzinho que eu tô... Muita. Muita. Eu falei, eu tô muita. O primeiro lugar é de um kit que eu tô com muita, muita vontade de ter, que é o kit novo, do novo lançamento da Diva Curl, o Decadence. Ele é composto de um higienizador, um co-wash pra lavar os cabelos e de um condicionador hidratante pra condicionar depois do co-wash ou do shampoo sem sulfato. Eu amo os produtos da Diva e eles têm um efeito incrível nos cabelos, mas não é sempre que a gente consegue investir tanto dinheiro, porque são produtos com matérias-primas muito caras e que acabam ficando caros também. Esse kit dos dois produtos sai por R$150 e cada produto tem 355ml, mas conhecendo os outros produtos da marca, eu tô muito curiosa por esse lançamento, porque ele promete ser ainda mais hidratante. Então os cabelos devem ficar incríveis mesmo de hidratação. Então, eu acho que é isso, né? E eu tô super curiosa por esse lançamento. Então se você achar por menos de R$150 os dois produtinhos, pode ter certeza que você vai estar aproveitando o preço na Black Friday. Avisa a gente. Por favor. Nossa, por favor, gente. Meninas, eu espero que esse vídeo ajude vocês a saber como economizar na Black Friday e eu espero que vocês tenham gostado desses produtinhos que eu separei com uns produtinhos desejo, desejo desse ano. Se você gostou desse vídeo, gostou da nossa seleção e tá aproveitando os preços da Black Friday, dá um like nele e não esquece de se inscrever aqui no canal, que eu sempre trago coisas sobre low pull e no pull. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau.